Olha aí, Rian tá fazendo uma obra de arte. É, acho que não é não. É da escola, trabalho da escola. É pra ele fazer uma pintura e fazer colagem com outros tipos de materiais em cima da pintura. Tá caprichando. Olha aí, a obra de arte de Rian vai ficar belíssima. Além da pintura, tem que usar outros tipos de materiais. É uma pintura com sobreposição. Eita! Ele tá caprichando. Olha só, Rian tá caprichando na obra de arte dele. Tá ficando linda. Muito linda, é um espetáculo. Rian tá fazendo a redinha da trava de futebol. Tá usando o auxílio de uma colher. A redinha vai ficar aqui, na trava de futebol. Eita! Rian tá caprichando na bolinha dele, olha como tá ficando linda a bolinha dele, ele tá usando como referência uma bolinha aqui no celular, olha como tá ficando bonita a bolinha dele, o menino sabido, olha aí Rian tá fazendo o quadrinho dele, tá colocando a cola porque agora ele vai colar a grama, ele vai usar, ele vai usar pó de ferragem pintado para colá-lo O objetivo dessa obra de arte que ele tá fazendo, desse quadrinho, é usar diferentes texturas tá aqui a tarefa, pode usar uma mistura de colagem com texturas diferentes, pode usar vários tipos de materiais diferentes, fitas, cinta, cola branca, pode usar papel ou outros tipos de materiais, isso aqui é um trabalho da escola, e vale conta. Tá ficando lindo o quadrinho dele. A grama de Rian tá aqui, é serragem colorida com tinta, ele tá usando várias texturas, pintou, tá colocando serragem, colocou madeira, pintou, colocou barbante para fazer a rede, e a bolinha ele coloriu, que é a bolinha de zeupô, ele tá usando várias texturas para fazer a obra de arte dele, o objetivo é esse, usar texturas diferentes, é o objetivo do trabalho, usar texturas diferentes no quadrinho. Tá ficando lindo! Rian agora, Rian vai colar a bolinha no campinho de futebol dele, aqui que ele tá fazendo o quadrinho do quadrinho, do trabalho da escola. Rian já terminou o quadrinho dele, agora tá só assinando o nome. E aí você vai colocar o nome inteiro? Pra colocar o nome inteiro? Não, só Rian Nicolás mesmo, vai colocar sexto ano. Ai, não se coloca o sexto. Ai, não se coloca o sexto. A testura é o primeiro deles, você vai colocar na televisão?